Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de 1.194 Nessa aula, nós vamos estar dando uma olhadinha como aplicar material O pessoal tem perguntado e eu tenho dado pouco atenção para essa parte Então agora eu vou estar fazendo um exemplo aqui para vocês Primeira coisa, essa ferramenta de renderização que todo mundo tem dificuldade para carregar essa ferramenta Então eu vou voltar Aqui, no começo Vamos dizer que vocês estejam trabalhando aqui e vocês querem aplicar o material e renderizar esse material Então vamos aqui, ó, suplementos do Solidworks Aqui, ó, Photovill 360 Habilita aqui, observe aqui na barra que vai aparecer Ferramentas de renderização Ok? Perfeito, está carregado Aplicar material Ou você pode vir por aqui Vai abrir os materiais que você tem disponível Correto? Eu vou estar aplicando Esse material, ó Você clicou duas vezes nele Ou arrastou Ou arrastou E soltou Desculpa Arrastou E soltou Ele já assume A cor Dizendo que O material já está No objeto Só não está aparecendo Porque não tem o preview Porque não tem o preview aqui Do material Mas o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó Já Deixa eu ver aqui Região de renderização O que é isso? Você vai selecionar a área Que você quer que seja renderizada Porque, por exemplo, se eu botar para renderizar Sem selecionar essa área Ele vai considerar toda essa parte da tela Que é o branco Certo? Opa, desculpa Que na realidade Eu não quero Que ele participe da renderização Vocês perceberam? Eu movimentei aqui sem querer Mas eu estou indo novamente com a janela de renderização Na área que eu quero Após feito isso Vamos aqui em renderização final É um processo Que demora um pouco, né? Dependendo do computador Adicionar uma câmera Não Ativar a vista em perspectiva Não Continuar sem câmera Ou perspectiva Essa aqui O que acontece? Esse processo Ele realmente é lento Tá? Eu vou deixar Passar tudo aqui Para que vocês acompanhem O que pode acontecer com a máquina de vocês Vocês vão ver que não é nada absurdo A minha máquina Eu estou com muita coisa na máquina E ela Já está sofrendo um pouquinho Para trabalhar com a renderização A próxima máquina que eu adquiri Vai ter que ter pelo menos O dobro que eu tenho de memória hoje Principalmente por causa das videoaulas, né? Nem tanto para o uso pessoal Mas para poder acompanhar As vídeos É claro, né? Tem alguns trabalhos que eu preciso também De mais velocidade de renderização Placa de vídeo E o HD de preferência Se for o SSD Também ajuda muito Nessa parte de renderização Principalmente placa de vídeo Claro Olha aí Agora vocês vão perceber Ó Vocês viram a dificuldade A demora, né? Digamos assim Para que o processo de renderização inicie Essa tela Vocês podem Deixar ela de lado E deixar a tela principal De renderização aparecendo Olha lá O material aplicado Ele está renderizando Camada a camada Olha lá Agora ele vem fechando a renderização Olha o que eu falei Vocês viram a área da janela Que nós selecionamos Já pensou se está todo aquele branco Ele ia ficar fazendo esse processo Numa área desnecessária É uma coisa Para vocês praticarem bem Porque tem vários tipos Nós temos vidro Temos aço Aço inox Aço carbono Tem plástico Tem vidro Tem uma série de materiais Então dá para praticar bastante isso Claro Se você utiliza, né? Já está pensando na parte De montagem De montagem Por exemplo Onde você vai estar montando Um rolamento no eixo Você aplica o material neles Para que você tenha Uma realidade Na hora de uma renderização, né? Isso é bem interessante Vocês viram Eu não interrompo o vídeo Por isso que está demorando E está ficando um pouquinho mais extenso Por quê? Porque se desse algum erro No processo da renderização Eu gostaria que acontecesse Junto com vocês Porque de repente Você nesse quadro aqui Poderia aparecer Não respondendo Por exemplo Nesse aqui E você aguarda Aguarda Que ele vai estar processando Aí ele retorna automaticamente Aí ele parte Para esse quadro de renderização Então se aparecer Que não estou respondendo Se aguarda Que provavelmente Ele destrave sozinho E volte a responder Normalmente Dando continuidade ao processo Por isso que eu deixei Porque no meu Já aconteceu Então está quase acabando Então pessoal E a partir da semana que vem Provavelmente Nós teremos uma novidade No site Algumas coisas Que serão boas Para vocês Tá? São projetos Que estão sendo finalizados E Todos os usuários Os inscritos do canal Serão beneficiados Com isso Infelizmente Eu não posso falar ainda Que ainda não está concluído Mas Vai ser uma coisa Muito boa para vocês Agora dá uma clicadinha Aqui na tela preta Com o rolezinho Do mouse Você vai para frente Ou para trás Eu nunca acerto A sequência Nesse caso aqui É para trás Olha aí O material aplicado Você tem detalhes Que você pode Estar alterando Viu Tem várias configurações Que a gente pode Estar alterando Desse material Só que Inicialmente É difícil Eu passar isso Para vocês Agora Vocês observaram Que nós temos aqui Opções Então nessas opções A gente tem várias Configurações Que podem ser alteradas A nível de De iluminação Está vendo aqui Também temos iluminação De cena Reflexão Tem bastante coisa Mas Para quem tinha curiosidade De como aplicar o material Está aí E essa imagem Pode ser salva Coisa que muita gente Também Perguntou E tem essa dúvida Aqui eu estou salvando Dentro de um diretório Meu Olha aqui Caixa com material Aplicado Eu vou salvar aqui Vou pôr caixa 1 Está salva A imagem está lá Guardada Certo Então Nessa vídeo é isso Espero que vocês tenham gostado E semana que vem Tudo indica Que nós temos novidade Para vocês Está bom Um abraço E até a próxima